Pegue esse castelo de mole que eu transformo no bambu Pra curtir a UDR, tem que andar com o pau no cu Mas te leva pra uma gruta e desmaia contra mim Pra cobrir meu fio de porra e te chamar de curumim Bebe o ceminho no carvão, no barnezo, aquapãe Fidratando sua pele, no grande bucaque gay Vai na boca, vai no olho, peça da ejaculação Se o gosto não agrada, tempera com limão Pô de louco do bucaque, morra dentro do nariz Hora do suco de pica, é a hora mais feliz Se o experimento alohado e a pica não encaixa Faz uma espuma branca que tem cheiro de borracha Pegue esse castelo de mole que eu transformo no bambu Pra curtir a UDR, tem que andar com o pau no cu Mas te leva pra uma gruta e desmaia contra mim Pra cobrir meu fio de porra e te chamar de curumim Não quero te ouvir dizer Essa porra eu não bebo Hoje em dia eu sou Jesus e trepa no meu pau de seco Tanto faz e erro lá do louro ou calgasiano Sou o seu Ricardo Mack Quem mamar do seu cigano? Essa porra é viscosa, tem gosto de quero mais Não se esqueça que a sua mãe já bebeu porra do seu pai Isso te deixou com o louco, então me escuta bem Porque a sua namorada já bebeu porra também Esse castelo de mole que eu transformo no bambu Pra curtir a UDR, tem que andar com o pau no cu Mas te leva pra uma gruta e desmaia contra mim Pra cumprir você de porra e te chamar de curumim Essa é a dança do bukak Pegajosa e ofensiva Seus tirinos do amor Vou nadar na minha saliva Com a porra da UDR Não se perde, só se ganha Bukakão 2005 Abregóia Cu Ceta Caralho Ceta A puta Ceta Ceta Cu 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 Buceta